Sim, então, gente, parece que está chegando a hora de finalmente Sérgio Moro chegar no Supremo. Ainda não, mas pode ser um passo a mais, ele que sempre quis ser, né, chegar como réu lá. Mas tudo está pronto aí para o julgamento que pode caçar o mandato dele, que já é chamado lá nos corredores do Congresso de ex-futuro senador. Conta aí para a gente, Ivanzinho. Pois é, todo mundo está esperando esse julgamento que ele vem rolando aí desde o ano passado, né, marcaram uma primeira data para se julgar, depois adiaram, mas agora o caminho está aberto para que haja essa sessão de julgamento. O que faltava era o presidente Lula escolher um dos nomes da lista tríplice fornecida pelo TSE para compor a vaga de um magistrado que se aposentaria, tiraria aposentadoria no TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. O presidente Lula fez isso na última semana e, portanto, agora não há nenhum impeditivo para que a data do julgamento seja marcada. Ainda não há data definida, mas os juízes já decidiram passo a passo do julgamento, né. A primeira decisão determina que o relator das ações, que é o desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, não vai compartilhar a íntegra do seu voto antecipadamente com os colegas, né. Na sequência, Falavinha deve apresentar um voto longo e bem fundamentado, uma vez que o processo contra Moro contém vários documentos apresentados pelos partidos União Brasil, Podemos, PL e PT, né. No processo que envolvia o ex-deputado federal Deltan Dallagnol, o voto impresso do relator, ministro Benedito Gonçalves, tinha chegado ao TSE num envelope lacrado, em uma tentativa de dificultar vazamentos. Dessa vez, no entanto, no caso do Moro, a decisão tomada pelos ministros é que os sete integrantes vão anunciar seus votos para justificar os respectivos posicionamentos. A sustentação oral deve garantir a transparência desses votos a respeito das acusações contra o Sérgio Moro. E aí, só para lembrar rapidamente quais são as acusações contra o ex-juiz. Ele é acusado de abuso de poder econômico, abuso de poder político, porque em 2022, no início de 2022, ele havia lançado uma pré-candidatura à presidência da República pelo partido Podemos. Só que, em determinado momento, o Podemos vetou essa candidatura do Moro à presidência, e ele, então, tentou registrar uma pré-candidatura à Senado pelo Estado de São Paulo, já afiliado à União Brasil, que é seu partido atualmente. Não conseguiu, porque ele não conseguiu demonstrar vínculo eleitoral com o Estado de São Paulo, e depois registrou sua candidatura ao Senado pelo Estado do Paraná. Conseguiu e foi eleito. O que acontece é que o Moro, ao iniciar sua pré-campanha ao Senado no Paraná, teria utilizado recursos que eram oriundos de sua pré-candidatura à presidência. E esses recursos da pré-candidatura à presidência têm um teto, têm um limite muito maior de recursos. E aí, ele utilizou esses recursos, e não só utilizou os recursos de sua pré-candidatura à presidência para sua campanha no Senado, como se aproveitou de toda a exposição de sua imagem como pré-candidato à presidência da República para ser candidato ao Senado, o que causa um desequilíbrio entre os candidatos. Essa ação foi protocolada pelo Partido dos Trabalhadores e também pelo PL, Partido Liberal, cujo candidato ficou em segundo lugar nessa corrida pelo Estado, pelo Senado, no Estado do Paraná. A avaliação de juristas é que, se o TRE do Paraná seguir a jurisprudência do TSE e de outros tribunais regionais eleitorais, é que Moro seja, de fato, cassado, porque outros políticos que foram eleitos para outros cargos que encamparam situação parecida com esse abuso de poder político e econômico foram cassados. Um desses casos, por exemplo, é a daí senadora Selma Ruta, que não por acaso também era juíza federal, inclusive tem o apelido de Moro de Saias, né? Ela foi cassada pelo mesmo motivo que o Moro, claro que em situações diferentes e particularidades diferentes, mas há jurisprudência na justiça eleitoral para que o atual senador e ex-juiz seja cassado e se torne, além de ex-juiz, ex-senador. E aí